Olha, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só desculpa quando me viu só Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu só